Olá, o meu nome é Rainha Crepoli de Faria Noque, atualmente estou no programa de pós-graduação da UEM, fazendo um doutorado na cidade de Maringá. Meu orientador é o professor Dr. Roberto Rezende e o título do meu trabalho é o Índice de Espada de Algo do Iribarço em função da aplicação de silicato de cálcio. Bom, aqui eu comecei com uma breve introdução da importância do algodoeiro, que o Brasil tem se tornado um dos principais produtores mundiais do algodão. E o tilício, que ele não é um elemento essencial, mas ele é muito benéfico para as plantas, ele consegue reduzir a transpiração e a regulação da abertura estomática, tanto por ele espessar essa epiderme da folha, quanto por ser um elemento benéfico, né, e reduzindo assim, então, o estresse biótico e abiótico da planta. E o espade é uma ferramenta que a gente vem usando para definição de estratégia de manejo, porque ele consegue, com esse comprimento de onda, verificar o quão verde é a planta e o quanto de quão verde ela tem, e o quanto que esses pigmentos podem agregar na clorofila e, com isso, uma maior produção das plantas. Então, os pigmentos são analisados de 650 a 900 nanômetros, né, e com isso, o objetivo do trabalho foi a determinação, então, do índice espade e uma condição adequada de cultivo para o algodoeiro, em função do uso do silicato de cálcio. O experimento, então, foi atribuído no meu mestrado, em uma casa de vegetação, foram feitos um experimento em vaga, inteiramente casualizados, no fatorial de 6 por 2, onde eram seis fontes de silício e duas condições hídricas, capacidade de campo e um terço da capacidade de campo. Eles foram vasos padronizados com 15 kg de solo, foram feitas recomendações químicas para a cultura do algodoeiro, e ele teve, então, uma primeira temeadura em uma das bandejas. Quando foi emitida a primeira folha verdadeira, ele foi transplantado por vaso, duas fontes por vaso, e quando teve 30 dias após a emergência, foram diferenciados, então, os sistemas hídricos foram feitos e foram feitas a aplicação do silicato de cálcio via foliar, e como era silicato de cálcio, houve um balanceamento com a solução nutritiva de cálcio para todos os vasos, e foram feitas avaliações. Aqui a gente pode observar que, ao diferenciar, na primeira diferenciação, quando houve só os 30 dias após a emergência, não foi significativo. Já os 55 dias após a emergência, a gente pode observar que o que se teve na capacidade de campo teve um índice de estágio muito maior do que estava só em terço da capacidade de campo, mostrando, assim, que a irrigação é importante, e mostrando que as doses de silício não foram significativas. Bom, então, com isso a gente conclui que o silício não foi significativo para o SPAD, porém, as diferenciações hídricas foram, mostrando que a irrigação é bem importante para a cultura, e com isso teve um aumento no teor de verde. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. 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 Obrigada.